A gente se divertiu muito e eu falei pro pessoal que quando eu descobri que vinha fazer um show no Rio eu fiquei super feliz e fiquei querendo preparar realmente uma coisa diferente, um repertório especial pro Rio e trazer minha mãe, não sei se todo mundo aqui sabe, acho que não, mas eu nasci numa família de músicos e minha mãe cantora, meu pai saxofonista, maestro e tal, a gente ficava ali em casa sempre eu e o Yuri, o Yuri Queiroga é meu irmão, produtor do disco que a gente tá lançando aqui hoje e a gente foi muito regado por isso, por essa música e assim, eu disse, não tem o que eu pensar em especial de levar pro Rio que não seja a nossa casa o que a gente viveu, as nossas experiências até agora então eu quero me sentir em casa com vocês e espero que vocês se sintam à vontade com o show também vou parar de falar, que eu já tô meio ruim de falar, já vou tentar no meu... 491 501 501 501